Público-alvo, persona e cliente ideal. Você com certeza já ouviu falar de pelo menos um desses termos, né? Mas você sabe o que eles são, como se diferenciam e, principalmente, por que são importantes para o seu negócio? Se você não sabe, fica por aqui porque eu vou te contar tudo isso logo depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda e no PJ de hoje eu vou te contar porque entender o seu cliente é tão importante para o sucesso das estratégias de comunicação do seu negócio e, claro, das suas vendas. É como diz o ditado, né? Saber é poder. E conhecer bem quem é o alvo dos nossos esforços de venda é fundamental. Isso porque é dessa forma que você vai conseguir identificar quais são as necessidades do seu consumidor e, assim, criar uma sintonia e um relacionamento duradouro com ele. Então, quanto mais informações de quem é o seu público e quanto mais segmentado ele for, vai ser muito melhor para o seu negócio. Mas aí você me pergunta... Ai, Amanda, mas eu quero falar com todo mundo. Não é esse o objetivo? Quanto mais gente, melhor. E aí, consequentemente, melhor as minhas vendas, né? É, mais ou menos. Não exatamente. A verdade é que esse tipo de comunicação em massa não é mais tão eficaz assim. Isso porque pode acabar passando uma mensagem superficial ou completamente equivocada e a chance da pessoa se conectar com a sua marca é bem menor. A comunicação pode ficar ou muito genérica ou sem pele em cabeça, entendeu? Olha, eu vou te dar um exemplo. Já pensou você abrir sua caixa de e-mail e receber um e-mail marketing sobre um assunto que não tinha nada a ver com seus interesses? Isso vai achar um pouquinho estranho, né? Eu tenho certeza que você vai ler o título, torcer o nariz e nem vai se dar o trabalho de abrir o seu e-mail. Ou seja, não é essa estranheza que você quer passar para o seu potencial cliente, né? Por isso, hoje eu vou te explicar sobre o público-alvo, o cliente ideal e a persona. Então, sem mais enrolação, vamos começar com o público-alvo. O público-alvo representa um grupo específico de pessoas que vemos como mais propensas a se interessarem pelo que a nossa empresa tem a oferecer. Ou seja, são os clientes em potencial que costumam bater na nossa porta. Dessa forma, quando identificamos quem são essas pessoas, a gente consegue direcionar os nossos esforços de marketing para atender as necessidades e desejos. Em outras palavras, pendas. E como é que eu vou identificar quem são essas pessoas? A partir de três tópicos principais, a gente consegue traçar o nosso público-alvo. O primeiro tópico são os dados demográficos, que englobam gênero, renda econômica, localização, nível de escolaridade, ocupação e outros fatores. O segundo envolve os interesses em comum e o terceiro, o comportamento. Ficou um pouquinho abstrato, né? Calma, vou te dar um exemplo agora. Digamos que você tenha uma empresa especializada em rendas e bordados, especialmente em cheval de criança, com um ticket médio de R$ 150,00, localizado em Recife. O seu público-alvo primário, ou seja, o seu foco principal, pode ser em mulheres, especialmente grávidas, entre 30 a 45 anos, de classe A e B, que moram em Recife ou que são turistas e que têm como estilo de vida o Slow Fashion. Dessa forma, você consegue otimizar as campanhas de marketing, filtrando e traçando por esse perfil de interesse. Tá, mas como é que eu vou chegar a esses dados? Se você tiver um dinheiro disponível, você pode investir em uma pesquisa de mercado usando ferramentas como questionários online, batendo um papo com seus clientes ou até mesmo montando uns grupos de discussão. Agora, se a grana tá curta, e tá tudo bem, tá? Comece olhando pros seus clientes mais engajados, aqueles que compram com mais frequência. Veja o que eles têm em comum pra montar o perfil desses clientes. E se você tá começando do zero, faça uma projeção e aí entenda o seu mercado. Dá uma estudada no público da sua concorrência e veja se é o mesmo público que você quer alcançar. Daí, alinhe os planos de negócio pra quem você quer que consuma o seu produto ou serviço e avalie seu ticket médio pra saber se está adequado à realidade dos seus clientes. Tá, e agora que você fez tudo isso, é pra parar por aí? Na verdade, não. Esse é apenas o início da sua jornada pra entender quem é o seu consumidor. Com as transformações de mercado e o domínio da era digital, é essencial aprofundar nosso conhecimento sobre as mudanças no comportamento do consumidor, também da sua relação com as marcas e quais fatores influenciam a decisão de compra dos clientes. Por isso, estratégias cada vez mais segmentadas têm sido essenciais pra sermos mais assertivos. É a partir daí que afunilamos o público-alvo pros conceitos de cliente ideal e persona. Então vamos entender mais o que são eles? Quem é ou o que é o cliente ideal? Você também pode ouvir por aí esse mesmo termo em inglês, que é o Ideal Customer Profile. Ou simplesmente a sigla ICP. Ou seja, é tudo a mesma coisa. Ele é basicamente o retrato do cliente perfeito pro seu negócio. Imagine esse cliente como se fosse o match ideal. Ele é fã dos seus produtos, compra com certa frequência, é engajado com a marca e ainda, pra melhorar, divulga você pros amigos. Mas como é que eu vou achar essa pessoa perfeita? Aqui é que tá o desafio. Com base nas experiências de mercado, quem é que seria o cliente dos sonhos pra sua empresa? Quem é que pode representar a melhor oportunidade de vendas e sucesso pra você? Vamos explorar essa ideia juntos, tá? Você pode usar a sua base de dados pra entender melhor os seus clientes. Ou seja, entender o engajamento com a sua marca, filtrar com que frequência se compra, quando compra, quanto se gasta em média, se o seu cliente indicaria o seu produto pra outras pessoas e o que mais você conseguir trazer de informação relevante pra traçar esse perfil do cliente ideal. Então, né? Já deu pra perceber que nessa etapa, a base de dados que a sua empresa possui sobre os seus clientes é a mina de ouro pra você conseguir elaborar esse perfil. Ah, e antes que você pense, esse tipo de análise não é uma coisa única e depois acabou, tá? É sempre bom revisitar o perfil do cliente ideal periodicamente. E por que é tão importante entender quem é o seu cliente ideal? Ele é muito importante pra entender a fundo quem é o público que você quer atingir. Isso vai ser uma mão na roda na hora de montar as estratégias de marketing, em especial nas estratégias orientadas pra venda e trade marketing. Como assim? A vantagem do ICP é que ele permite selecionar leads mais quentes e propícios à conversão durante uma fase de captação da empresa. Ai, Amanda, eu não entendi nada do que você falou. Então, vamos ilustrar. Digamos que você tem um restaurante de massa e você identificou que o seu carro-chefe é a venda de nhoque. Se por acaso você fizesse uma ação orientada a seus clientes ideais que sempre estão consumindo essa massa no dia 29, que é conhecido como o nhoque da fortuna. Será que isso faria esse cliente voltar num período mais curto e aumentar sua receita naquele mês? Então, pensa bem como esse cliente pode ser uma forma de traçar estratégias de venda. Ah, e antes que eu me esqueça, saber quem é o seu cliente ideal também é essencial pra traçar o perfil do nosso próximo passo, que é a persona. Aqui já deu pra você entender que a gente tá afunilando cada vez mais e mais, né? Então, bora lá. O que é, afinal, a persona? A persona é a criação de um personagem imaginário que representa o seu cliente. Mas calma também que não é pra você sair criando em base de achismo e qualquer coisa do tipo. Existe uma metodologia por trás com base em informações reais que você coleta dos seus clientes ou dos seus potenciais consumidores. Então, já ter em mãos informações do público-alvo e do cliente ideal vai te ajudar muito nessa etapa. Quanto mais insumos, melhor. Se possível, entre em contato com seus clientes, peça pra que eles respondam questionários ou pesquisas, entenda quem eles são e como eles enxergam você. Já reuniu tudo isso? Então, agora é a hora de criar. Imagine que essa persona tenha uma idade, gostos, empregos, aflições e sonhos. Pense até também uma história de vida fictícia pra ela. Pra criar essa persona com base nos dados dos seus clientes, você pode usar o que é chamado de mapa de empatia. Nesse mapa, você irá responder questões como O que essa pessoa pensa e sente? Isso envolve entender as preocupações, sonhos e desejos dessa pessoa. Quem ela ouve? Ou seja, quem a influencia? São amigos, família, influenciadores digitais, o chefe ou quem mais? O que essa pessoa vê? Isso é, como é o ambiente em que essa pessoa vive? Qual é a realidade ao entorno dela? O que ela fala e faz? Aqui estamos falando das atitudes da pessoa em público e no seu dia a dia. Depois disso, no final, você vai conseguir visualizar o avatar dessa persona. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um brechá virtual de roupas femininas. Como poderia ser a sua persona? Essa persona poderia ser a Carol, que tem 27 anos, trabalha com a indústria da música, mora sozinha no Rio de Janeiro e tem um gatinho. Ela é extrovertida, apaixonada pela natureza e preocupada com as causas ambientais. Além disso, ela também adora viajar pra fazer trilha e acampar. Ela também se interessa por assuntos como viagens, moda e sustentabilidade e, por isso, consome conteúdos de influenciadores digitais ligados a essas temáticas. A Carol também costuma comprar de marcas comprometidas com o meio ambiente e está começando a dar preferência pra produtos veganos e pra marcas mais ligadas ao pequeno empreendedor. E quais são as suas dores e necessidades? A Carol gosta muito de moda e ela gostaria de mudar o seu estilo e consumir de uma forma mais consciente. E aí, você me acompanhou na criação dessa persona da Carol? Saiba que quando for criar essa persona, é importante tentar dar um rosto pra ela, porque isso também vai te ajudar. E isso mesmo que você pesquise fotos de pessoas em bancos de imagens gratuitos. Que cara você daria pra Carol? Ai, aí você vai me perguntar... Tem realmente um motivo pra você criar um avatar com historinha e tudo mais? Isso não é perda de tempo pra mim, que eu preciso cuidar de um monte de coisa? Não, não é perda de tempo. A razão pra criar uma persona é entender profundamente quem é o seu público-alvo. Isso ajuda empresas e profissionais de marketing a adaptar suas estratégias e mensagens pra atender as necessidades e desejos dessa persona. É como se você estivesse personalizando a comunicação pra se conectar de forma mais eficaz com as pessoas que mais importam pro seu negócio. Isso ajuda a alinhar o perfil de pessoa que se busca atingir, a direcionar os custos de marketing de forma mais segmentada e otimizada. Confie em mim, isso vai escopar dinheiro de campanha lá na frente. Além disso, esse exercício ajuda a pensar em produtos e serviços mais direcionados e muitas vezes até no reposicionamento do seu próprio negócio. E aí você vai me perguntar... É possível ter mais uma persona? Sim! Mas o ideal é que você foque no máximo em três personas pra que isso não vire uma bola de neve e acabe te confundindo lá na frente. Agora que você já aprendeu a diferença entre público-alvo, cliente ideal e persona e viu que apesar deles serem muito similares, esses termos não são exatamente iguais uns aos outros. Na verdade, é como se um fosse a extensão do outro, indo do mais abrangente ao mais específico, mas considerando que cada um vai poder te ajudar em diferentes etapas e objetivos da sua estratégia. Me conta aqui se você já sabe quem é o seu cliente, se você já tem pelo menos um desses perfis traçados e se pretende ainda aplicar uma dessas estratégias no seu negócio. Eu espero muito que o vídeo de hoje tenha tirado suas dúvidas e se você curtiu, deixe seu like. Ajuda muito a gente a chegar em outras pessoas e ajudar elas também. Ah, e também não deixe de acompanhar a gente por aqui porque toda semana tem conteúdo novinho no PJ. Já sabe, né? Se inscreva no canal e ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau!